Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Como é que está? Tudo ótimo! E hoje a gente vai começar mais um vlog do caos! Vlog do caos! São quatro e meia da tarde, já trabalhei, já fiz várias coisas, já estou, assim, praticamente desmontada. Me desmontando, entendeu? E aí, tô com dois pacotes aqui. Um eu acho que é o presente da Ágata, e o outro é uma pré-venda que eu comprei. Vamos começar por esse aqui, pra gente ver. Vamos começar por esse aqui, e esse é... Quem será? Pera. Esse é o da Ágata, Happy Birthday, mano, espera que goste! Eu fiquei na dúvida, ó, esse é da Julia Quinn, o que aconteceu em Londres. Eu acho que esse era o último que faltava pra mim. Ah, não, esse é o dois, então ainda falta o três. Cirilogia Belveston. Belveston, que eu não sei se é da Julia Quinn, ah, eu não vou abrir, amiga, muito obrigada. Gente, tô precisando voltar a ler romance de época, cara. Na verdade, no momento eu não tô lendo nada. Mas esse aqui foi da Ágata, tudo para todos. Vocês sabem, né? Ágata romanceira. E esse aqui, ixi, meu cachorro começou. Porque aqui a gente tem uma leve competição entre os cachorros, quando é um cachorro e o meu pai. E esse aqui é a pré-venda que eu comprei. Eu paguei 40 reais nesse livro. E é um livro, ai, não quero abrir, gente, por causa da poeira que tá. É um livro de autora indígena e fala sobre isso também, é. Ela é o Segredos Ancestrais. Veio um pin também, tá? Ó, imagina muito, muito parecido com o nosso. Existem dever de casa, melhores amigas de sorvete e pistache. Mas há algumas diferenças. Esse novo mundo é moldado de magia, monstros, conhecimentos e pelas lendas dos povos originários ou não. Quero muito ler esse livro. Eu tinha pensado até para a gente ler junto num projeto que eu tava querendo ler. Livro conjunto aqui no YouTube. Que eu tinha colocado até um valor de 3,99. Mas assim, gente, vamos ser realistas aqui comigo. Que eu não tô tendo tempo. Como que eu vou criar um clube de leitura, sendo que eu não tenho tempo de ler? Entendeu? Então, esse valor de 2,99 aí, para que se alguém quiser, né, ficar com um certificado de indiferente lá do nome nódico e comentar, tudo bem. Mas eu não tenho tempo de ler. Eu não tô tendo tempo de ler nem as coisas básicas. Mas tudo bem, foi uma escolha que eu fiz, né, graças a Deus. Várias pessoas comentaram nos vídeos, falando que entendem, que são adultos também, que tem contos pra pagar e tal. E que vão estar aqui do meu lado, agradecendo tudo. Eu agradeço todo mundo. Mas assim, agora são 4, eu tenho que limpar a casa. Eu tenho que cuidar. Tenho que limpar a casa toda, lavar o banheiro. Aqui. Aqui, tem que ir aqui. Essa é a Jujucaibis. Olha, meu pessoal. Olha, pessoal. Ai, só linda. Essa é a Jujuba. Tá tão calor, tadinha. Arrumar a coisa dos gatos, dar comida pra eles. Quando eu vejo, é 10 da noite. Eu tô tendo que tomar banho pra acordar no outro dia cedo e trabalhar de novo. Tá sendo um ciclo sem fim que me levará. Aí a gente vai indo, entendeu? E a gente faz esses vlogs loucos e tá tudo bem. Então é isso, gente. Hoje eu vou tentar ler. O que eu vou ler, eu não sei. Eu ia vir aqui falar, mostrar os livros. Eu quero muito uma banha pra meu pai chegar. Entendeu? Né? É... Porque eu tô com muito calor. E então depois a gente conversa. Olá, amores. Dia seguinte aqui. E vem falar pra vocês que ontem... Olha, chama o lixo aqui. Que ontem eu terminei um livro. E foi um surto. Foi um surto. Não consigo explicar pra vocês. Tá? Eu li ele menos de cinco horas. Tentei fazer um diário de leitura no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, me siga lá. Mas eu chorei. E eu não consegui parar enquanto eu não terminei o livro. Que é... Quanto a magia acontece. Um seu pra mim. Da PM. Autora nacional, tá? Vamos lá. Como que é a história desse livro, tá? Nossa protagonista... Ai, olha isso aqui. Que lindo. Ai, tem um monte de fanart. A Gabriela. Ela é uma leitura ácida. Como todas nós derrote, tá? Só que ela não acredita mais no amor mesmo. Ela prefere passar o tempo dela lendo livros e conhecendo personagens. Até pra não se magoar, né? Não se machucar. Como algumas de nós devemos fazer. Ai. Aí, até isso, beleza. Tá? Ela tem uma melhor amiga que fala... Ó, gata. Vamos lá. Acorda pra vida. Só que a Gabri fala... Eu não. Ela trabalha numa empresa muito grande. Ela é assistente do seu lá. O seu dela tem setenta e poucos anos. É casado. Tem uma família bem legal. Ela gosta muito que ela trabalha. E aí, um dia, ela tá na livraria. E uma moça empresta um livro pra ela. Fala... Ó, você vai ter que ler esse livro dentro da sua casa. E vai ser uma experiência única. Tá? E aí, ela, como toda boa leitora, surta e fala... Meu Deus, eu preciso ler esse livro. Chega em casa e começa a ler. E ela entra num sonho muito louco. Tá? Quando ela acaba de ler esse livro, ela descobre que ela vai ter a oportunidade de viver as histórias dos sonhos dela na vida real. Que ela vai ter uma missão. Que ela vai ter uma madrinha. Então, assim... Cinderela Feelings. Entendeu? E aí, ela vai encontrar o CEO dela. Que é o Gustavo, que comprou a empresa do Brasil. Mas ele morava na Escócia, se eu não me engano. E, assim... É aquele cara possessivo, que tem um passado sombrio, que eu amo. Que faz tudo por ela. Que já tá no Lovers há muito tempo. E esse livro, eu dei cinco estrelas e favoritei. É isso, bota. Gente, eu amei. Eu li esse livro. Quanto tempo tem que eu não leio um livro tão rápido assim? Nem eu sei. Tá? Cheguei, era quatro e pouco do serviço. Sentei, fui dormir a onze horas da noite. E foi isso. Inclusive, tô um pouco com sono. E aí, chegou esse livro aqui. Que é um presente que eu não sei de quem é. A gente vai descobrir agora. Tá? Ó, o ideal agora que minha próxima leitura seja um livro físico. Porque eu tô super devendo os livros da... Da Fábio. Mas vamos ver como vai ser. Vamos ver como vai ser. Não faço ideia de quem me deu esse daqui. Eu já não tava mais esperando presentes. Tô vendo se tem o... Ah, não. O bilhetinho tá aqui. Vamos lá. Vou até abrir com vocês. Ah! Amiga, feliz aniversário! Gêmea de signo. Queria dizer que eu te admiro muito. Acompanho sempre o seu trabalho. E torço muito pelo seu sucesso. De coração. Seja muito feliz. De Paula Nogueira. Ah, eu também enviei um presentinho pra Paola. Porque ontem foi aniversário dela. E aí, eu enviei um romance de época que tava lá. Ela já deve ter chegado já pra ela. Quando esse livro... Quando esse vídeo for... Olha esse livro. Olha quando esse vídeo. Aqui quem tá dando as caras de novo. Brasil. Brasil. Mamãe, Brasil. 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 Minha, mas eu não quero, pessoal. Mas eu não quero. Ó. Minha, mamãe, Brasil. Tenta carente que a mamãe vai trabalhar daqui a pouco. Ai, Deus. Vamos aqui. Vamos ver que livro ela me deu. Eu não faço ideia, gente. É um livro que eu queria muito. Meu Deus. Veio o Pim. Tavia e Schwab, que é a Mansão Galante. Eu queria muito. Eu queria muito esse livro. Eu queria muito esse livro. Ai, amiga. Muito obrigada. Olivia, Olivia, Olivia. Lembre-se disso. As sombras não conseguem te tocar. Não são reais os sonhos. São apenas sonhos. Nunca podem te machucar. E você ficará segura desde que se mantém em distância de Galante. Não vou abrir também. Vocês sabem por quê. Da mesma autora de Vida Invisível de Ed LaRue. Eu tinha comprado esse livro em inglês há muito tempo. Com assinatura da autora. Mas ficou cinco meses pra ser enviado. Eu fui e cancelei. E aí eu recebi. Obrigada, amiga. Gente, tô indo trabalhar. Tá 8h50 da manhã. Hoje eu abro a loja. Então vai ser um pouco mais de correria. Se eu tiver forças. Amanhã eu vou gravar um bookshelf tour. Não é a minha folga. Vamos ver se eu vou ter... Hello, amores. Gente. Temos um gap aí. De mais ou menos, sei lá. 15 dias. Da última vez que vim aqui nesse vlog. Aconteceu muita coisa. Eu trabalhei muito. Hoje é dia 29 de setembro. E é assim. Por que eu não tô gravando muito? Porque eu não consigo silêncio. Vocês estão ouvindo os cachorros do vizinho? É por isso. E eu não li também. Passei por uma ressaca muito brava. Passei por aniversário, né? Várias coisas. Eu estou lendo no momento invisível. Tá? E estou em 28%. É a história da Mel. Uma protagonista gorda. Que era afim do seu melhor amigo. Esqueci qual é o nome dele. Mas sim. Ela era afim do seu melhor amigo. E ele é aquele cara padrão, lindo, maravilhoso. Que nunca demorou pra ela. Aí, ela passou o tempo. Ela fez faculdade de moda. Hoje ela trabalha numa revista muito grande. Com o seu melhor amigo. Né? Que é esse cara que ela gosta. E aí, eles tiveram que ir pro interior. Pra poder trabalhar. Entendeu? Eles tiveram que se mudar pra ir trabalhar. E aí, ela vai dividir o quarto com uma menina lá. Que eu já não gostei dela. Por quê? Ela faz aquele tipo de comentário que só quem é gorda sabe o que que é. Que é tipo, nossa, você se sente bem com essa roupa? Eu nunca me sentiria. Nossa, você chegaria nesse cara e não pega pessoas como a gente. Né? Tipo assim, não basta a pessoa que é gorda se sabotar. Tem que ter alguém ali pra tá sabotando ela, né? E assim, já dá pra ver que o melhor amigo dela gosta de mulheres com curvas. Mulheres, né? Que tem onde pegar, assim. E aí, em 29%, ele ficou com essa menina. Eu preciso falar isso pra vocês. Não é spoiler. Tá vendo como é assim? Ela, ai, eu não sou menina. É só menina de namorar. Vai dar uma merda tão grande isso. Vai dar uma merda tão grande isso. E assim, a gente segue. Né? Eu tô com cinco caixas pra abrir aqui. Cinco caixas. Não tô tendo tempo. Amanhã eu vou ver se eu acordo mais cedo pra abrir. Não sei. Hoje eu ia chegar mais cedo pra abrir, né? Mas tá uma chuva em Goiânia enorme. Ai, olha a minha unha. Do Estranho de Jack. E aí, quando eu terminar esse livro, eu volto também pra dar, enfim, a um livro hot. Que fala, né? Sobre um protagonista gorda. Tudo pra mim. Já me identifiquei. E aí, a gente vai começando. Pode ser. Oi, vlog. Quanto tempo, hein? Nem sei qual foi a última vez que eu vim aqui. Acabei de gravar um unboxing. Na verdade, tem duas semanas que eu gravei. Já tamo em outubro. Outubro, acho. E eu vou abrir a Glambox com vocês, tá? Porque chegou... Passou o mês. Agora que tá chegando a Glambox do mês passado. Né? Que é a Glambox de setembro. Da Nath Araújo. Eu achei essa capa muito bonita. Eu adorei. Tá? Essa foi a Glambox de setembro. Eu ainda indico muito a Glambox. Acho que vale a pena, tá? Vamos ver o que veio. Não faço ideia. Viu muita coisa. Fazer de troca de pontos. Será que é a troca de pontos? Então, eu vou começar a mostrar pelas três trocas de pontos que tem aqui, tá? Primeira troca que eu fiz foi esse creme para as mãos. Nossa, essa embalagem é tão vagabunda que parece que se colocar no sol, ela vai derreter. Massa na absorção. Nossa, eu não ouviu falar. Essa é Juni Cosméticos. Juni Cosméticos. Veio esse... Essa paleta de sombra, mas pra mim é paleta de blush da Disney, que eu troquei. Essa eu troquei. Porque tinha vindo um com as cores que não eram... Ai, não era bonito, entendeu? Gente, não tem condição de abrir nada, porque eu não tenho uma tesoura aqui. Veio também uma troca de pontos. Meu pai já tá em casa, por isso que vocês vão ouvir barulho aí no fundo, tá? Da Nina Secrets. Que eu troquei por esse hidratante. Hidratante, na verdade, ele é um... Um batom de fazendo assim, ele vai subindo, ó. Oxi. Será que é isso mesmo? Ah, tá subindo. Ele é um... Ai, um rosinho. Achei ele bem bonito. Esses aqui eu troquei com os pontos que eu tinha lá. Que vocês usam o meu cupom e eu troquei. Tá? Porque eu paguei R$65,00 nessa box. Eu acho que vale muito a pena. E... Feliz aniversário, Grand Girl. E aqui os itens que veio. Agora eu não sei exatamente o que veio, o que que eu... O que que eu ganhei. Ah, eu acho que isso aqui eu ganhei, ó. Esse Dermocosmético Anti-Age da Cosmobelly. Não vou usar. Não gosto dessa marca. Tá? Aí veio um... Máscara para cílios da Ruby Rose. Tropes. Eu já tive essa. Eu gostei bastante. Veio também... Ai, para pés da Bi-Brasil. É... Essa... Essa aqui eu gostei. O cachorro começaram a latir. Eu gostei dessa... Embalagem aqui. Veio também... Ai, já veio... Já é essa daqui já. Uma... Ampula capilar. Da Barbos. Ai. É... Gel esfoliante de maracujá. Ai, talvez esse eu... Experimente. Eu não gosto dessa marca. De... Maracujá. Tá fechado. Mas é esse aqui. Tá? Veio também. O que que é isso? Ah... Skinfood. Bruma capilar. É... Bruma capilar. Esse produto como usa? Borrifa em torno ao cabelo. Deixo seco ou molhado. Nossa, borrife e não é um borrifador? Que engraçado. Né? Tinha que vir um borrifador aqui. Da... One more two. Fiquei na dúvida. E veio um balm amorecedor de cutículas. Gostei. Nunca ouvi falar nessa marca, mas eu gostei. Veio um batom líquido da Ruby Rose. Será que é esse aqui? Gente, eu não sei. Não sei o que é... Não sei o que é... Ai, é um nudizinho. Bem claro. Não sei. Gosto. Mas não sei. E por último... Veio... Desodorante antitranspirante. Da... Esse foi o produto que eu mais gostei. Da... Natura. Né? Da Natura. Esse foi o produto que eu mais gostei. Tem um cheirinho bem bom. Deixa eu... Fosquer. Tem um cheirinho bem bom. É, esse aqui foi o que eu mais gostei. De tudo que veio aqui. A paleta de blush que eu escolhi, né? Mas sim. Pelo valor. Acho que vale muito a pena. Mês passado. Eu dei várias coisas pra minha tia. De aniversário. Ela amou. Nossa. Esse... Corte coisa de cutículas. Bem mole. Tão mole que não dá nem pra virar. Vou testar. Se for muito ruim, eu falo. Eu sempre conto pra vocês, tá? Ele é bem... É quase uma água, tá? E aí depois... Não sei se esse vlog acabou agora. Se acabou, vocês estão vendo até logo. E é isso. Tchau. 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 Tchau.